Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! DJ Ruivo no beat, esqueça tudo, meu irmão, DJ Ruivo tá aí, ó. Quando a noite cai, já escolho a melhor roupa, se a amiga vai, já vi que hoje vai dar boa. Dinheiro na bolsa só pra gastar com bebidas, hoje vou bebedecer e vou curtir a vida. Então traz mais piroque, que é pra ficar solta, já tem vários em volta, e eu tô toda toda. E é porque hoje pode, sou exclusividade. Se eu deslouqueço, deixo os caras pensando maldade. Quando eu vou no chão, eu ainda rebolo. Tô chamando atenção, só faltam tirar foto. Se o baile tá bom, eu não vou sair daqui. E depois que eu voltar pra casa, se chamam pra outro rolê, eu vou ir. Então traz mais piroque, que é pra ficar solta, já tem vários em volta, e eu tô toda toda. E é porque hoje pode, sou exclusividade. Se eu deslouqueço, deixo os caras pensando maldade. Quando eu vou no chão, eu ainda rebolo. Tô chamando atenção, só faltam tirar foto. Se o baile tá bom, eu não vou sair daqui. E depois que eu voltar pra casa, se chamam pra outro rolê, eu vou ir. DJ Ruivo, El Fenômeno. E é porque hoje pode, sou exclusividade. Se eu deslouqueço, deixo os caras pensando maldade. Quando eu vou no chão, eu ainda rebolo. Tô chamando atenção, só faltam tirar foto. Se o baile tá bom, eu não vou sair daqui. E depois que eu voltar pra casa, se chamam pra outro rolê, eu vou ir. E eu tô toda toda, e é porque hoje pode, sou exclusividade. Se eu deslouqueço, deixo os caras pensando maldade. Quando eu vou no chão, eu ainda rebolo.